Salve galera que acelera, uhuuu, quem fala que eu não gravo na chuva, gravo até na chuva rapaz, mas não tem dessa não, vai brincando, tamo aqui, falta um quilômetro pra nós chegar em Lindóia, e chovendo bastante, mas não é uma chuva feia, forte, é um chuvisqueiro, não sei se vai dar pra vocês ver bem aí no vídeo aí o rolê, é, pelo menos aqui em Lindóia nós chegou, agora eu não sei se Lindóia e Águas Lindóia é o mesmo, é, então chegamos aqui aí, Lindóia, Lindóia, é, vai brincando com nós, quero ver nós chegar nessa palhaçada aqui, não sei se a câmera tá meio embaçada aí, ver se eu dou uma limpada aí, se dá pra vocês enxergar mais, e aí, o que vocês acham, deu pra enxergar mais ou comi uma bosta? É, então não posso fazer nada, cachorro, então o rolê chegou aqui em Lindóia, hum, o rolê precisa achar água de Lindóia, pra depois achar o negócio de encontro de carro lá, velho, se dá ele ficar no meio de umas montanhas também, olha, aparecendo voz de cauda, olha, olha a dona Neve deu uma cortadinha de giro, olha o Roletão, olha o ronquinho do Roletão, só beleza, ali na frente ali, ó, olha lá, a Águas Lindóia, então vamos lá e virar pra lá, o sinal aqui tá quebrado, vamos aí, mano, tá quebrado, não tá funcionando, como que a Neve vai usar o sinal se ele não tá funcionando? Não é não, o que vocês acham? Ó a dona Neve cortando o giro, dá uma limpadinha aqui, aí de vez, ora é a coisa de Lindóia, olha lá, a coisa de Lindóia, é, ó os carinha aqui, a de Serra Negra, sabe que a montinha dos caras anda mesmo, ou será que é só o escapamentozinho que faz alguma coisinha diferente? ó a dona Neves aí, ó, manda um salve aí, dona Neves, pra galera, a dona Neves vai pra Águas Lindóia, Monte Sião, ó seu amigo aí, ó, você conhece? Então olha, estão passando aqui na ponte Rio Niterói, essa ponte aqui em 2017, ela começou a ter uma existência meio qualificada, e ela começou a pular, mano, aí os caras lá começaram a prensar ela no chão, pra ter uma qualidade, né, externa, do corpo, onde as funções, aí o dó, olha, o Guaraná dó, olha, vai brincando, olha a subidinha ali, será que sobe minha moto ali em segunda? Mais nunca, então olha aí, fica com a cidade de Lindóia, pra vocês verem um pouco, uma cidade, vou se dizer pra vocês aí que é grande, que eu não conheço, mas não deve ser grande não, vai ser menor que ele, né, pequenininha, Tá chovendo, tá chovendo, aí vem, caralho, pode tá chovendo, nevando, que fofo, aí vem mesmo, então, galera, Não entendi nada o que ele falou, mas o Leandro Casca, essas barras, mano, ó a gasolina aí, ó, R$3,29, tá mais barato, que eu não lembro, mas lembro que tá R$3,28, muda muita coisa não, né, galera, olha os carrinhos ali, ó, louco, hein, é, galera, a câmera tá embaçada aí, mano, caralho, quem? É, ó o Jag, e aí, Jag? Agora é vida, proteja os mananciais, bora e pá, que nem protege mesmo, ó o Dona e Neves acelerou, vamos acelerar atrás também, tá achando que, só porque tá moiado, né, não vai acelerar? É, vai dar uma não, rapaz, vai acelerar essa porra aí, velho, a serrinha aqui, que, né, tá subindo, galera, volta não tem força, mano, não vai, ó, tô louco, viado, fui, eu sou, eu vim, teve que ser um bagulho, não sobe, ó, você é louco, velho, queria ver se tava tristezão aqui agora, aqui já não choveu, tá vendo, é mais na baixada mesmo, não adianta, eu acho que é ali já, naquelas montanhas ali, eu acho que já é a água dele dói, águas dele dói, é, só morro o bagulho, mano, por Deus, hein, olha ali o tamanho do morro, tô bem quieto hoje, né, galera, mas é porque a gente gosta mesmo, ó, o Dona Inéria tá acelerando, rapaz, eu tô preocupado com o gás na minha moto, olha aqui, mano, foi um tanque já, vai, vamos acelerar então, olha aqui, essas curvas aqui, é 230 por hora, uuuhuuu, uuuhuuu, nossa, minha moto não vai, tá tuxada, no que tem o bagulho não vai, então galera, isso aqui foi a serrinha de Lindóia, não, 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 tá parando, ele fora no meio do caminho, Não pode fazer isso Dona Neves Você tem que ser um cara mais responsável Olha aí a altura aí Uma casinha ali embaixo Bem-vindo Águas de Lindóia, chegamos galera Na Águas de Lindóia, eu vou parar o vídeo aqui Porque senão o vídeo vai ficar muito grande É nóis, até o próximo vídeo Fui!